Quer ver o Cris? Sempre assim, fico pensando em você, bebezinho Me amarro nesse seu fazer com jeitinho Tudo que eu gosto Sempre assim, fico pensando em você, bebezinho Me amarro nesse seu fazer com jeitinho Tudo que eu gosto É que ela sentou É que ela sentou Tão diferente, tão diferente É que ela sentou Faz barulho para Kevin o Cris, Rio de Janeiro Demi DJ na Pará Vivo com suavidade, sem ressentimento Quero falar coisas certas, mas não é o momento É que teu sabor rouba toda a minha atenção Eu vou na sua direção, localização É só mandar que eu tô indo te encontrar Sempre assim, fico pensando em você, bebezinho Me amarro nesse seu fazer com jeitinho Tudo que eu gosto Sempre assim, fico pensando em você, bebezinho Me amarro nesse seu fazer com jeitinho Tudo que eu gosto É que ela sentou Vai Tão diferente, tão diferente É que ela sentou Tão diferente, tão diferente E é que ela sentou Tão diferente, tão diferente Tão diferente E é que ela sentou Kevin o Cris Danny DJ Rio de Janeiro, safadão Joga a mãozinha pra cima e faz barulho 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 Joga a mãozinha pra cima e faz barulho